Segura, segura essa matéria agora, segura essa matéria agora, porque na moral, na moral mesmo, eu sou palmeirense desde 91, mano. Comecei a acompanhar lá pra 97, 98, por aí. Eu só vi merda na história do Palmeiras. Depois da Libertadores de 99, eu só vi merda. Com 11 anos, eu lembro de estar no carro ouvindo o jogo que a gente foi rebaixado em 2002. Chorei pra caralho, chorei pra caralho, fiquei triste pra caralho. E no ano seguinte, o que tinha de legal no ano seguinte? Nada. Time na Série B, mas a gente tava lá acompanhando, porque tinha uma pá de cara da hora no elenco, que na época era importante pra gente. Magrão, Wagner Love, Edmilson, Lúcio. Puta time da hora, mano. Puta time da hora. O Hulk no Palestra Itália. Foi legal pra caralho aquela Série B, mano. Nossa. De verdade. Apesar da merda, foi legal. Ver o Palmeiras subir, ganhar do Botafogo, os caras com o cabelo pintado de verde. Puta, puta, é... Carregada legal de volta ao time da Série A. Aí a gente vai em 2012, ganha a Copa do Brasil, ninguém esperava aquele título e cai. O que a gente esperou em 2023 e 2013? A gente achava que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores jogando a Série B. Isso é muita ilusão, né, mano? A gente achava. Não, o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão dessa Libertadores. O primeiro time da Série que tá na Série B que vai ser campeão. E, mano, a gente caiu duas vezes. Quase quatro. Só viu merda. E nosso amor só aumentou. Pra vir agora, um cara que ganha mais de um milhão por mês falar de palmeirense de verdade só porque a gente acha que ele tem que ser banco? Que negócio? Esse negócio me deixa louco, mano. Palmeirense de verdade. Palmeirense de verdade é brincadeira, mano. Ah, vai se encerrar, mano. Que papinho furado. Palmeirense de verdade. Não, Palmeirense de verdade. Todo mundo tem história. Todo mundo tem seu amor. Ninguém é mais do que ninguém. Porque eu acho que o Mônio tem que ser banco quando eu sou palmeirense de verdade. Não, e outra, né, mano? O cara ganha mais de um milhão por mês, né? Nem merecia, né? Todas essas inovações malucas que o Palmeirense fez porque o Palmeirense renovou o contrato dele faltando, tipo, dois anos pra acabar o outro. Nem foi feito tudo errado com o Rolio, na real. E aí o cara vem falar que os palmeirense de verdade querem que ele jogue. Pelo amor de Deus, mano. Não dá, né, velho? Não dá. Você não pode agora não achar um jogador... Não achar que o jogador tá jogando bem agora. Agora a gente é obrigado a ver o cara jogar mal ver o cara cagar em uma parte de jogada e assistir calado. Agora tem que ser assim porque só calado que você é palmeirense de verdade. Se você reclama você não é palmeirense de verdade. Ninguém tá questionando o que o Rony ganha, não, mano. O Rony merece ganhar um milhão. Se o Palmeiras tá pagando ele merece. Não é querer zoiar os... Não é querer zoiar o que ele ganha, não. Ô, a história do Rony é bonita pra caralho, mano. É bonita pra caralho. Saiu lá da puta que pariu chegou no Palmeiras se tornou um ídolo de muita gente aqui. A história do Rony é bonita, mano. Não tem nada contra o Rony. A treta aqui não é contra o Rony. Respeito pra caramba a história dele. Pra caramba. Se ele ganha um milhão é porque de fato ele merece ganhar um milhão. Inclusive é só ver aqui, mano. É só ver a live depois do gol de bicicleta dele. O primeiro lá aconteceu o Portenho. Tanto que a gente elogiou. O tanto que a gente achou da hora a história dele. Mas a questão não é essa, velho. A questão é que todo mundo tá... Ninguém é imune à crítica, caralho. A gente não pode criticar o cara que não tá jogando bem agora. Só porque o cara lá atrás ajudou a gente a fazer... Faz uns dois anos... A real é que faz uns dois anos que o Rony não joga bem, mano. O Rony ajudou, gente, pra caralho. na Libertadores ajudou nas duas Libertadores. Ajudou pra caralho. Não tem o que falar. Agora, faz dois anos que o cara não joga bem. E mesmo assim a gente vai continuar passando a mão na cabeça dele porque ele deu um cruzamento com o Breno Lopes lá atrás. É, já ajuda. Então, recontrata o Betinho que fez o gol do título lá em 2012. Recontrata o Daverson que fez o gol da Libertadores. Recontrata o Fabiano, caralho. O Fabiano não fez o gol do título do brasileiro também lá contra a chave. Vamos trazer todo mundo de volta já que a gente quer abraçar todo mundo que é meia boca só por causa de um gol. só por causa de uma ajuda. Então, traz todo mundo de volta. Faz um time merda aí de agradecimento. Só por agradecimento. E aí, vamos ver pra onde que o Palmeiras vai, velho. Agora, não pode criticar o cara só porque o cara não tá... o cara tá atrapalhando. Pelo amor de Deus, velho. Vai ficar com gratidão eterna. E aí, vamos lá. E aí, vamos ver.